Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje eu já olhei uma listinha de sonhos que eu tenho, hoje eu vou riscar mais um, vou puxar um samba. Mas alto nível aqui para você, antes deixa eu ir para a central de semeadores, depois você fica ligado que a gente vai cantar. Eu ia falar sambar muito, mas você pode sambar na presença do Senhor. Hoje nós temos um pessoal maravilhoso, abençoado aqui, que vai abençoar muito a sua vida, a sua casa e claro, você vai mexer um pouquinho nesse sofá hoje, tá bom crente? Antes, passou o Ronaldo na central de semeadores, tudo bem Ronaldo? Tudo jóia André. Hoje você vai ficar aí também na central, eu já vi que você está batendo aí nas cartelas de semeadores agora. Vou ter que segurar aqui né? Ronaldo, temos muitos semeadores aí pelo Brasil afora? Isso aí André, os semeadores estão aí participando com a gente, estão ligando, estão interagindo e lembrando que além de dar oferta, né? Que é o projeto essencial aí do semeador para poder a Boas Novas continuar avançando, porque o Adilson de Campo Grande da Zona Oeste do Rio está ali perguntando, né? Aquela questão do canal digital, o presbítero Juno Vieira lá em Goiânia e Goiás também aí, certo? Também intercedendo e mobilizando o pessoal ali e lembrando que o pessoal também semeia orando e compartilhando, compartilhando a Boas Novas para que mais pessoas se conheçam e mais pessoas sejam abençoadas e venham abençoado também. Então, ó, vem semear, só não vou inventar uma musiquinha aqui não André, senão eu vou estragar no ritmo de samba aí. Aqui, peguei, canta, canta, canta aí. Vem semear, olha aí, já está correndo aí, ó. E o semear André, semear, 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 vem semear. Olha aí, e eu nem mostrei o pessoal que está aqui e eu estraguei um pouquinho já o samba, falei, samba de alto nível. Olha pessoal, esse é um samba de alto nível André? Pelo amor de Deus, eu vou até deixar de semear agora depois dessa. Pois é, tá vendo? Professor Ronaldo, eu prefiro não cantar. Obrigado aí pela tua presença, tá bom? Um abraço para todos os semeadores do Brasil. Eu vou para um rápido intervalo e na volta, o negócio aqui hoje está dominado o troço aqui. Você vai ver como vai ser um samba gostoso e tem muita gente para você conhecer. E a gente vai bater um papo também muito descontraído pelo que eu estou ouvindo aqui. Temos até pastor, jogador de futebol aqui. Você vai ver esse mistério. Eu boto já já, não sai daí. Olha, aqui o cavaco não chora não, aquele louvo. Então vamos colocar ele para louvar logo no início. Eu estou recebendo, é uma grande alegria receber todos do projeto Samba com Cristo. Estou falando primeiramente do vocal Pastor Adriano. Pastor, bem-vindo. Amém. A paz daquele que é muito lindo e vive para sempre. Amém. E vamos chamar o cavaco. Estou falando do Pastor Ivan Aurélio no cavaco. Faz um dom maior aí, irmão. Eita glória. Posso puxar agora, Pastor? Fica à vontade. Eita Deus. Pastor Martins no banjo. Meu Deus. Olha, falei, Pastor Berril também. Também temos aqui Caju no violão. Augusto Carvalho no pandeiro. Regis no Tantã. Vitão no Reco-Reco. Militão no surdo. Isaac na cuíca. Anselmo Almeida na percussão. Mano Jorge também no vocal. Noel no sax. E Fabinho no repique. Projeto Samba com Cristo. Que mereça a bomba do nosso Senhor. Quero adorar. A ti, Jesus. Vou entregar-te o meu louco. E me prostrar diante a ti. Vem com a mim e fala com a gente. Vem pecar, vem ver-me, tem adoração. Relaxar o que fizeste, tem meu o que viveu. Viver, sou abençoado, santificado. Eu não sou merecedor, mas de tanto amor. Mas te agradeço por poder me inspirar. A cada dia poder voltar. Vem com a infidão. Eu te agradeço. Pelo ponto de cada dia que não volta no ar. Até pela prova que certa vitória virar. Prosperidade. A mudança de vida. A nossa família é em Deus. Eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu homem cada dia que não volta no ar. Até pela prova que certa vitória virar. Prosperidade. A mudança de vida. E a nossa família é em Deus. Eu te agradeço. 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 Deus, às vezes parece que a coisa não anda Deus, eu oro, eu como, não adianta mais Não vou parar, vou permanecer Porque quando a gente insistir Deus, às vezes parece que a coisa não anda Deus, eu oro, eu como, não adianta mais Não vou parar, vou permanecer Escuta aí, crente Porque quando a gente insistir Deus, às vezes parece que a coisa não desiste E no seu tempo vai durar Só dor, o choro O choro pode até durar A noite faz o amanhã virar O socorro, o de novo vai chegar O choro pode até durar A noite faz o amanhã virar O socorro, o de novo vai chegar Vem noel, vem noel Vem noel Porque tem uma coisa muito significativa Gente, acho que é a primeira vez que a gente tem tantas pessoas participando de um programa só aqui A gente já teve grupos e tudo Mas, assim, tanta gente nunca tivemos Muito feliz de estar aqui Estou até um pouco com medo aqui Eu quero até agradecer Eu percebi Número significativo São 13 É Jesus e os dois discípulos Agora tem que saber quem é o Judas Meu Deus Estou brincando Não estou aproveitando nada Não recebe ninguém Estou de olho em vocês, hein Quem vacilar Fala um pouquinho do projeto Todos vocês têm uma vida no samba Todos nasceram na igreja Ou são providentes de Enfim, o André já fez carnaval, samba Deus me alcançou Como é que veio o projeto E um pouquinho da história Um pouquinho de cada um de vocês Bom, vou começar a falar do projeto Eu sou ex-sambista Andei nas madrugadas Cantando samba Sou ex-atleta profissional de futebol E quando Jesus me alcançou Então temos dois, então, atletas aqui Temos dois De futebol, né? Piada interna Piada interna Vocês não vão entender Só os entendedores entenderão Se Deus quiser revelar Quem sabe, né, André? Eu acho que alguém vai revelar Aqui no lugar de Deus isso aí Só vai Ninguém vai aguentar esse segredo, não Então, Jesus me alcançou E por um tempo Meu cavaquinho ficou encostado Não via Dentro das igrejas, né Como usá-lo Pelo hábito dos Né? Dos irmãos Mas depois de um tempo Percebi que Jesus fez uma Boa obra no meu coração Na minha mente Um dia olhei pra ele Num canto Peguei Comecei a louvar As lágrimas caíram E ali nasceu O desejo de estar na rua Semeando Através do samba Uau Através do sonho Desse coração Claro, vou mostrar daqui a pouco Isso aqui é um dos CDs Que vocês têm Projeto Samba Com Cristo Jesus é lindo Tem 18 músicas Muito interessante E como é que foi A agregação de todos agora Que pelo menos são aqui Tem mais gente Do que tá aqui também É um bloco inteiro Tem, tem Tem mais gente E eu até agradeço, tá André Porque a nossa é andar congregado Como estamos aqui Uau Então tem muito mais gente Não somos um grupo Entendi Temos um chamado de evangelismo De rua, urbano E eu dou o comando E quem pode estar naquele dia Naquela hora Vai se voluntariando E assim a gente vai fazendo A obra do senhor aí Inclusive a gente tem um vídeo aqui Pra apresentar um pouco disso Eles fazendo um samba Samba com Cristo Na praça Que é um dos chamados dele Vamos pro local O que eu vou falar Começa um som desse aqui Meu irmão Não tem se o cara Não é crente Não é crente Mas qualquer pessoa Que ouve um samba No Rio de Janeiro O cara para tudo O que ele tá fazendo Desliga o telefone celular Correria da rua Vai chegando Ele para, chega junto E ainda bota um sambinha Depois a gente vai ver Quem é o melhor sambador daqui Veja só Samba com Cristo na praça Vem Eu continuo olhando para ti Eu sei que tu tem isso melhor pra mim Há um desejo no meu coração Dá-me forças pra continuar Há tua promessa e oração Vem Vem Cadê está meu coração Fim nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti Assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar Lala e a rei Meu coração Que vai ser Para a rei Qual foi, pastor? A maior A maior Momento de Maior agregação Que vocês já tiveram Assim Em alguma praça Em algum local De gente O Parque de Madureira Foi muito legal A turma chegou junto Foi um movimento bem legal Dia 2 de dezembro Já anunciando, aproveitando a oportunidade Nós temos o Dia Nacional do Samba A turma entra na Central do Brasil No trem Oswaldo Cruz E por esses dois anos passados Deus já tem nos enviado Já conseguimos entrar no trem Chegar em Oswaldo Cruz Já tem um lugar reservado Para o Samba Adorador E você está convocado Você que nos assiste aí É sambista Quer ter um encontro com Cristo Se ainda não entendeu Fique sabendo Hoje é uma grande oportunidade Que Deus está colocando dentro da sua casa Para dizer Você é precioso para Deus E você gosta do que nós gostamos também E se você quer ouvir um bom samba Você vai ver essa coisa aqui A gente vai para um break Mas eu vou para um break com samba Legal Sol menor Mas tudo bom, né? O que está acontecendo Tão longe vai sua alegria Vivendo e aos poucos morrendo De mar Sem paz Estão vivendo e aos poucos morrendo E não nega Corre perigo Enxerga Mas não vê Pensa que toda malícia é normal Você não sabe da história final Tudo que pode te acontecer Esse pecado vai te consumir Depois o mundo vai te condenar Vai te condenar Para o inferno onde o brilho Quero eu a você Queimar 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 Mas Cristo não quer Isso pra você Será que não vê Ele te ama Tudo que o mundo É pra oferecer Eu posso não quer Isso pra você Será que não vê Ele te ama E tudo que o mundo Tem pra te oferecer É o nosso prazer Ele te ama Vem Larga essa vida E vem Pra Jesus Larga essa vida E vem Pra Jesus Larga essa droga Larga essa droga E vem Pra Jesus Pra Jesus Antes que seja tarde Larga essa droga E vem Pra Jesus Larga a bebida Larga a bebida E vem Pra Jesus Larga essa droga E vem Pra Jesus Pra Jesus Antes que seja tarde 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 Barabara 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 Vamos tomar aqui Eu vou aprender esse negócio aqui Quando estiver no estúdio Vamos pro intervalo Barabara Barabara Eu imagino um monte de gente Que Sambista Pessoal que gosta Que vive no samba Que as vezes Enfim Tá andando na rua Ou são convidados Talvez Pra alguma aglomeração oculta Uma tarde ou noite de louvor Com vocês As vezes não deve nem acreditar No que ele ouve Como é que eles Conseguem conciliar Temos histórias Não conseguimos contar Todas Mas temos histórias De pessoas Que realmente Tem essa Chega num ambiente Como esse E não acredita Que está havendo Algo que faz parte Do seu ser Que é o samba Aí olha Não tem um copo de cerveja De uísque Que não tem nada Mas como é que esses caras Estão cantando horas e horas Aí sem estar Não tem nada Aí é só esperar O Espírito Santo E as lágrimas Começarem a descer E aí entra uma dessa E aí entra uma mensagem Dessa música E acabou É um apelo Aí não tem jeito Aí ele tem que se lembrar Da oração da mãe dele Que está na promessa Da salvação E ele ainda não se curvou E de repente Deus trouxe Diante dos olhos dele Diante dos seus ouvidos Algo que faz parte Do seu ser Então esse é um trabalho De rua Tá que Se nos convidar Para ir para dentro De um templo Poxa Obrigado Mas quer Explodir o coração Da gente Convida para o barzinho Em frente ali Da igreja Nas esquinas Porque ali É que o pecador E vai entender Exatamente essa mensagem Que temos passado Aí por esse tempo Eu vou falar A gente até recentemente Na igreja aqui No recreio Fizemos um Congresso de jovens Aí veio aquela ideia Vamos fazer Uma coisa durante o dia inteiro E a noite Tem o principal Veio a ideia De a gente fazer Uma tarde Uma feijoada Aí depois Vamos fazer um samba Na feijoada E a gente pegou E estava vaguinho E todo mundo chamou Uma galera Fizemos um negócio de feijoada Sabe o que foi impressionante Foram três dias de congresso Quando chegou no final A gente sempre fala Entre o grupo de jovens Qual foi a parte do congresso Pregador, a música O momento que você mais gostou 95% falou Meu irmão Aquela feijoada Com pagode Com samba Não tem nada Olha Eu falei A gente vai ter que fazer isso Agora o evento principal Trazer para a noite Aqui fazer um negócio gigante De tão impactante Que é Bota para mim na tela O contato do projeto Samba com Cristo Eu quero que os pastores Você que é pastor No Brasil inteiro Eu estou aqui com eles Recomendando para você Olha Eu vou falar para você O impacto que teve Na nossa igreja Foi tão grande Que eu tenho certeza Que você leva ao projeto Parte deles Entender a visão que eles têm Mas para isso que ele falou Faz um negócio Tem um estacionamento Do lado da igreja Bota lá então Bota ali E convida O pessoal Na verdade Você não precisa nem convidar Bota uma caixinha de som Se puder ali Meu irmão Carioca Eu falo isso Carioca Ouviu essa Ouviu esse Meu irmão Parece que ele Sonâmbulo Ele vem atrás Dessa coisa É desse jeito Aí ele chega lá Mas eu não conheço samba não Por quê? Porque o samba É arpa cristã Quer ver como é um samba Da arpa cristã Agora Faz um corinho Lá menor Lá menor Eu navegarei No oceano do Espírito E eu navegarei Ao Deus do meu amor E eu adorarei Ao Deus da minha vida E ele me convide Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como o povo Como o santo Enquanto em três repostes E enche-me de novo Espírito, Espírito E desce como o povo Quem morre em três repostes E enche-me de novo E um santo Deus seja louvado Em todo o Brasil Através O samba adora Lá, 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 lá Bará, bará, bará Bará, bará, bará Agora foi, já lendo fingindo A próxima vez vou deixar tu fechar A próxima vez vou deixar tu fechar Bará, bará, bará Agora, pra ir agora pro intervalo Só vai ser assim no nosso programa Bará, 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 bará Gente, e essa é acelerada, né? Tem tudo, tem todo tipo E aí quando botou, eu falei, gente Botou o espírito, o espírito Essa é daqueles caras pentecostais Ele já sai, levanta rodando e vai no poder Eu tava aqui já, sabe? Oi, Jesus Dá logo lugar, dá logo lugar Uma das coisas mais, a gente tá no final do programa, né? Meu Deus do céu, vou acelerar Uma das coisas mais bonitas, assim, que eu tenho sentido impactado É que é um ministério de via de mão dupla É pra alcançar as pessoas Na rua e tudo Que querem ser da Cristo, mas também pra alcançar sambistas Verdade Você que gosta de tocar, de samba Traz o cavaquinho, traz o pandeiro, não sei o que E tem as reuniões Vocês tem reuniões frequentes? Ou como é que o pessoal pode acompanhar Pra quem tá nos assistindo aí? Temos Pra conhecer onde vocês estarão Tanto pra ouvir Quanto alguém que tem Olha, Deus tá querendo trazer o meu talento Que eu tenho no samba Pra fazer parte dessa adoração com vocês Vai ser maravilhoso Toda quinta-feira nós temos um culto em Irajá Rua Rodrigo de Albuquerque, 132 O culto é desse jeito que vocês estão vendo aqui, pessoal Meu Deus do céu A roda de samba Toda quinta Toda quinta, 8 horas da noite Em Irajá, qual o endereço? Rodrigo de Albuquerque, 132 Ok E é desse jeito o culto A gente vai adorando o Senhor Palavra, oração Comunhão Então, você tá convidado Você é nosso convidado E temos o endereço no Facebook Projeto Samba com Cristo Você entra lá Acessa Vai ver a nossa programação Tá o e-mail também aparecendo na tela Pra você mandar e-mail Se comunicar Tá o Facebook também Samba com Cristo Os dias que estamos nas ruas Fazendo as programações E às vezes até quer adquirir Quer vir mais aqui O Projeto Samba com Cristo CD Não sei se tem disponível em lojas e tudo Mas você pode entrar em contato no Facebook Nos contatos que estão aparecendo na sua tela Pra você adquirir E eu recomendo levar pra sua igreja também Que vai ser antes e depois Ouça que eu tô falando Gente, obrigado Assim, alegria recebê-los aqui Tá na hora de bará, 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 bará o programa Mas eu quero acabar com vocês louvando Muito obrigado pela sua audiência Deus abençoe E a gente termina o Projeto Samba com Cristo Legal Faz um dom maior aí Bem bonitão Tem que pegar o teu tom dom também Vai pra frente Não, 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 não Não, 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 não Pra vocês Um grande abraço Obrigado André Obrigado Boas Novas Que Deus pode superar essa obra Por quê? Jesus é bom demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Jesus é bom demais Ai, 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 ai Jesus é bom demais Ai, 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 ai Jesus é bom demais Ao longo da minha vida Decorri vários caminhos Por toda a minha vida foi assim Sem rumo, sempre pra onde ir Não sabia o caminho da verdade A alegria voltava em mim Eu pensava que era o tal É mesmo a altura desse mundo Enquanto a pedida da bala Encontrei um velho amigo Me falou do amor de Jesus Seu sangue fez a mão na minha cruz Na mesma hora me entreguei A alegria voltava em mim A alegria voltava em mim